Oi pessoal, tudo bem? Oi, meu nome é Maura do Alma Produtos Artesanais e hoje eu venho aqui ensinar para vocês esse lindo porta-copos, porta-xícara para o dia do namorado. Agradecendo a Eliane Taneri, Silvinha Borges, nossa querida e eterna e a família Arteira. Vamos lá para o passo a passo? Hoje vamos aprender a fazer esse lindo coração que é um porta-copos, um porta-xícara para o dia dos namorados. Nós vamos usar barbante número 6, uma agulha número 4 ou 3,5, dependendo da tensão do seu ponto, uma tesoura e uma agulha de tapeceiro. Vamos começar? Nós começamos o coração fazendo 11 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Subimos duas correntinhas. Na terceira, nós fazemos um ponto alto. E seguimos fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Vamos fazer um ponto alto pra cada ponto de base. Quando nós chegarmos no último ponto, teremos um total de 12 pontos altos. Viramos nossa peça, subimos três correntinhas e continuamos fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Vamos fazer essa sequência até atingirmos seis carreiras de pontos altos. Eu vou fazer as minhas seis e volto com vocês. Depois de fazer as seis carreiras de ponto alto, vamos ter um quadrado. Fazemos uma correntinha, um ponto alto duplo, bem aqui no meio desses seis. Então, nós temos um, dois, três, um, dois, três. Então, a gente vem aqui e faz um ponto alto duplo. Uma correntinha, mais um ponto alto duplo no mesmo lugar. Uma correntinha, mais um ponto alto duplo no mesmo lugar. Nós vamos fazer num total de nove pontos altos duplos separados por uma correntinha no mesmo lugar. Tá? Não precisa se preocupar que ele não vai ficar repuxado. Tá bom? Vou fazer o meu e volto com vocês. Nove pontos altos duplos prontos, ele vai ficar assim. No próximo canto, a gente faz um ponto baixo. Uma correntinha. E vamos fazer mais nove pontos altos duplos, também na metade aqui dos doze pontos. Então, nós vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí, dentro... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Entre o ponto seis e o sete, vamos fazer mais nove pontos altos duplos... No mesmo lugar. Separados por uma correntinha. Eu vou fazer o meu e já volto com vocês. Terminando os pontos picôs, nesse último espaço, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos subir duas correntinhas. No próximo espaço, vamos fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Seguimos fazendo esse mesmo procedimento, até chegar na pontinha aqui, no cantinho do coração. Duas correntinhas aqui. No cantinho, fazemos um ponto baixo. Vamos fazer isso por toda a volta. Duas correntinhas. No espaço, um ponto baixo. Chegando aqui no final. Aqui a gente tem mais um espaço, gente. Pera aí. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Aqui tem um último espacinho, um ponto baixo. Chega aqui no final, fazemos um ponto baixíssimo. E nosso coração está pronto. Vamos cortar. Vamos cortar. Fechar o trabalho. E com a agulha de tapeceiro, nós vamos arrematar o fio. Passando dentro dos fios do lado do avesso. Feito isso. Podemos cortar o fio. E temos o nosso coração. Esse foi mais um trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. E me segue nas minhas redes sociais. Arroba Alma Produtos Artesanais. Muito obrigada. Pronto. Terminados nove pontos altos duplos, separados por uma correntinha, nosso trabalho vai ficar dessa forma. Juntamos aqui no canto com um ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha e meio ponto alto em cada carreira. Uma. A gente já vai arrematando esse fio do começo do trabalho. Três. Quatro. Cinco. Quando chegarmos aqui... No próximo canto, nós vamos fazer meio ponto alto... Uma correntinha... Duas correntinhas... E mais um meio ponto alto. Uma correntinha... Pulo o primeiro ponto... Vem no segundo... E faz meio ponto alto. Pulo o próximo ponto... Meio ponto alto. Segue até chegar no próximo canto. Chegando aqui no canto, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos subir uma correntinha e dentro de cada espaço desse, nós vamos fazer um ponto baixo... Duas correntinhas... Vamos voltar nessas duas alcinhas do ponto baixo... E vamos fazer um ponto baixo. E vamos fazer um outro ponto baixo. Ou seja, nós temos um ponto picô. Vamos direto para o outro espaço. Fazemos um ponto baixo, duas correntinhas... Vamos vir nas duas alcinhas... Puxa o fio... E... Faz um ponto baixo. Vamos fazer... Ponto picô... Em cada espaço... Desses nove pontos altos duplos... Aqui, quando a gente chega aqui... Desse ponto aqui, desse espaço... A gente já pula direto para esse. Não faz nada aqui no meio, tá? Até chegar aqui. Vou fazer os meus. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Um ponto baixo. Terminando os pontos picôs... Nesse último espaço, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos subir duas correntinhas... No próximo espaço, vamos fazer um ponto baixo. Duas correntinhas... No próximo espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas... No próximo espaço, um ponto baixo. Seguimos fazendo... Esse mesmo procedimento... Até chegar... Na pontinha aqui, no cantinho do coração. Duas correntinhas... Aqui, no cantinho... Fazemos... Um ponto baixo. Vamos fazer isso... Por toda a volta. Duas correntinhas... No espaço, um ponto baixo. Doas correntinhas... Chegando aqui no final... Aqui, a gente tem mais um espaço, gente. Peraí. Duas correntinhas. Aqui tem um último espacinho, um ponto baixo. Chega aqui no final, fazemos um ponto baixíssimo. E nosso coração está pronto. Vamos cortar. Fechar o trabalho e com a agulha de tapeceiro, nós vamos arrematar o fio. Passando dentro dos fios do lado do avesso. Feito isso, podemos cortar o fio e temos o nosso coração. Esse foi mais um trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. E me segue nas minhas redes sociais, arroba a alma produtos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.